O seu Antônio Soares Neto, mais conhecido como Toniquinho JK, ajudou a mudar a história do país. Em 1955, durante uma visita do então candidato a presidente da República, Juscelino Kubitschek, em Jatai, Toniquinho questionou o então candidato se ele cumpriria a Constituição e transferiria a capital para o centro do Brasil. Devido a essa pergunta, ele ficou bastante conhecido em todo o país. O Memorial JK fez uma homenagem ao Toniquinho, realizando uma exposição de... Então, a gente resolveu abrir essa proposta dessa exposição com o título de Toniquinho JK, justamente para prestar uma homenagem a um cidadão chamado Antônio Soares Neto, carinhosamente conhecido como Toniquinho. Por conta da participação, o papel fundamental do seu Toniquinho no processo de mudança da capital federal do Rio de Janeiro para o Planalto Central. Uma vez que é o seu Toniquinho que questiona o Ruscelino, dia 4 de abril de 1955, no primeiro comício da campanha presencial do Ruscelino, quando ele escolhe a cidade de Jatai para fazer o lançamento da candidatura. Então, o seu Toniquinho provoca, com a pergunta, uma situação de compromisso sobre a transferência da capital, haja visto que o Ruscelino acabara de prometer na fala dele para o povo de Jatai que iria cumprir rigorosamente a Constituição Federal. E em todos os seus artigos, o seu Toniquinho, então, atento à fala do Ruscelino, faz a pergunta, já que era lei, já estava prevista em lei na Constituição Federal, se o mesmo cumpriria aquele artigo que determinava a mudança da capital do Rio para o Planalto Central. Então, diante disso, o memorial resolve fazer essa homenagem ao seu Antônio Soares Neto, o nosso carinhosamente conhecido como Toniquinho. As fotos são homenagens e honrarias que o seu Toniquinho recebeu ao longo de sua vida. A intenção foi mostrar partes da vida do seu Toniquinho, mas mais especificamente as oportunidades que ele foi homenageado. O seu Toniquinho tem recebido várias homenagens em Brasília, em Americana, São Paulo, em vários lugares, em Goiânia, aqui em Jatai também, mas mais especificamente essas homenagens, honrarias, entrega de medalhas, título de cidadão honorável de Brasília, medalha de grão-mestre, medalha de comendador, medalha do mérito alvorado. Então, sim, são várias homenagens que ele tem recebido e a intenção da exposição é retratar um pouco disso. Década de 70, década de 80, década de 90, chegando ao ano de 2000, todos esses, digamos, passos a passo, essa trajetória de homenagens que o seu Toniquinho tem recebido vão estar retratados por meio de fotos aqui na nossa exposição. Mas para quem quer conhecer um pouco mais sobre Juscelino, existe uma exposição permanente no memorial. A exposição permanente é que retrata as oportunidades que o Juscelino veio a Jatai, em 55, em 57 e depois em 61. Essa é fixa, é permanente, está aqui. Tem uma segunda exposição, que é a exposição Memória de JK, que a gente lançou há uns três meses atrás, que são objetos que fazem referência ao Juscelino, um pouquinho da memória do Juscelino, medalhas, vinil de entrevistas do Juscelino, fotos do Juscelino, vários objetos que fazem referência ao Juscelino. E uma terceira exposição, que é a exposição do José Feliciano Ferreira, que mostra um pouquinho da trajetória pública do ex-governador, e essa agora, do Toniquinho JK. De acordo com o diretor, é de extrema importância para o museu homenagear o seu Toniquinho. A importância disso tudo é que o museu Jatai, nós jataienses, reconhecemos a importância dessa participação do seu Toniquinho. Então, o significado disso tudo é o valor que a gente atribui a essa parte histórica da participação do seu Toniquinho no contexto histórico do Brasil, nessa parte da história do Brasil que marca a transferência da capital para o Planalto Central. Então, é o reforço dessa aliança de Jatai com a construção de Brasil. Inclusive, o próprio governo do Distrito Federal reconhece isso. Nós temos aqui no museu o título do governo do Distrito Federal Deu para Jatai com Cidade Mãe, Mãe de Brasília. Então, é todo esse reforço, né, dessa aliança entre Jatai e Brasília, do cidadão jataiense Toniquinho, né, nesse contexto histórico da mudança da capital. Agora, o seu Toniquinho, ele ainda não veio aqui para estar vendo essa exposição, né? Isso, a gente já agendou com ele, deve estar vindo, porque, na verdade, ele reside em Goiânia, né? Então, hora ou outra ele está em Jatai, mas a gente já agendou essa visita, afinal, a ideia é homenagear o cidadão ainda enquanto vivo, é isso que é importante, né? E ele já nos seus quase, acho que 91, 92 anos, né, vai estar presente aqui, visualizar essa homenagem, né, a gratidão que nós jataiense temos com relação à participação e à pessoa dele. E para quem se interessou e quer apreciar a exposição, o diretor deixa um convite. Nós convidamos a toda a população de Jatai, né, a população da região, para estar usufruindo desse espaço, os museus, é justamente para isso, é um lugar público, é um lugar do povo, para o povo. Então, aproveitar não só a exposição Toniquinho e Jatai, mas as outras exposições que a gente tem aqui, a gente está aberto de terça a sexta, das oito e meia da manhã até às 17 horas e ao sábado, das oito e meia da manhã até às 16 horas. Só lembrando que essa casa, o Memorial de Jatai, recebe visitantes do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Pesquisadores, professores, pessoas simples que vêm para conhecer um pouco da história de JK. Então, a gente está sempre de braços abertos, né, para receber o visitante.